Seu Luiz, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Então, nesta quinta-feira, a gente comemora o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito. Seja bem-vindo. Saudações, Luciano, saudações telespectadores, em especial aos associados do Cicred. Hoje, nós comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, sempre na terceira quinta-feira do meio de outubro. E esse ano vai cair, então, no dia 20. E, para esse ano, o Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito escolheu o tema A Verdadeira Diferença, para comemorar esse momento. E, se nós olharmos os números a nível de mundo, nós hoje temos em torno de 223 milhões de pessoas que são associadas a cooperativas de crédito. Nós temos cooperativas de crédito em 109 países e um total de 60 mil cooperativas de crédito. E, nesse contexto, a gente tem cooperativas de todos os tamanhos. Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, grandes cooperativas. Por exemplo, eu visitei um dia a cooperativa de crédito dos funcionários da Boeing, que tem números invejáveis, se nós compararmos com o número da nossa cooperativa, por exemplo. E temos também cooperativas muito pequenas, que fazem um trabalho muito importante. Por exemplo, no Quênia, existem cooperativas de crédito na Índia, na China, em todos os países do mundo. Então, são 60 mil cooperativas de crédito que fazem esse atendimento das pessoas de diversos segmentos. Pessoas muito carentes, que têm muita dificuldade de ter acesso ao sistema financeiro. E pessoas que usam cooperativas, como eu falei no caso da Boeing, que usam o cooperativismo de crédito também como uma ferramenta para ajudar esses funcionários. No Brasil, por exemplo, nós temos hoje em torno de 9 milhões de pessoas que são associadas a cooperativas de crédito. em torno de 1.090 cooperativas de crédito no Brasil. Da mesma forma, nós temos grandes cooperativas, nós temos pequenas cooperativas. São 5.500 agências, pontos de atendimento. Se nós compararmos isso com os maiores bancos, nós estaríamos hoje ocupando uma posição muito importante, talvez terceira ou quarta posição, em pontos de atendimento. E se nós olharmos o contexto das cooperativas de crédito, hoje nós temos no Brasil, por exemplo, Cicobi, Cicredi, Cressol, Uniprime, entre outras. Mesmo que o Cicredi e o Cicobi são os dois maiores sistemas, nós estaríamos hoje ocupando a sexta posição, se somarmos todas as cooperativas de crédito do Brasil. Então, a gente ocupa uma bela posição já. Se nós virmos para o Cicredi, o Cicredi hoje, nós temos 3 milhões e 300 mil associados. Nós somos 121 cooperativas de crédito do Cicredi em 20 estados do Brasil. Então, o Cicredi ainda não está presente em todo o país. Nós tivemos mais recentemente esse movimento da vinda para o Cicredi, da Unicred, Norte e Nordeste. Então, com isso, nós agregamos mais alguns estados. Então, quer dizer que nós temos muito trabalho para fazer ainda, em termos do Cicredi, para ocuparmos o país como um todo. E nós temos esse desafio também. Por exemplo, nós estamos agora em São Paulo, Rio de Janeiro, a nossa cooperativa. São Paulo, por exemplo, é uma cidade mais rica do Brasil, onde o cooperativismo de crédito ainda tem uma participação pequena. Se nós olharmos aqui na região, por exemplo, aqui no Oeste, nós temos uma participação fantástica. Nós temos municípios, se está, por exemplo, em Sal, onde a gente tem uma participação em torno de 50%, 60% em termos de captação de recursos, da carteira de crédito. E se nós virmos para São Paulo, na maioria dos municípios, a nossa participação é muito pequena. Então, a gente tem muito o que fazer, muito o que crescer. Então, esse é um movimento importante. E o tema para esse ano, para comemorar esse dia, é a verdadeira diferença. Porque nós realmente queremos ser um diferencial para os associados. Nós temos os bancos, que têm o seu modelo, o seu movimento, que é muito importante. E temos as cooperativas de crédito, que vem com um movimento um pouquinho diferente. Eu sempre gosto de falar que nós, hoje, temos todos os produtos e serviços à disposição das pessoas, que qualquer instituição financeira tem, mas com um diferencial, onde nós queremos que o relacionamento e o atendimento sejam o diferencial. Essa proximidade com o associado, esse aspecto também de que, numa cooperativa, as pessoas não são só clientes, elas são donas. Então, é um grande diferencial. Então, eu acho que a gente tem muito para comemorar nesse dia. Nós queremos compartilhar com cada associado do Cicred, esse bom momento que a gente vive. E, lógico, temos muitos desafios, mas eu procuro olhar de uma maneira diferente. Temos desafios, sim, mas temos grandes oportunidades para buscar. A expansão do Cicred está sendo muito rápida, não é, seu Luiz? É, o Cicred vem crescendo nos últimos anos, na ordem de 20%, 25% ao ano. E, mais uma vez, em 2016, eu tenho convicção que a gente vai estar crescendo. Nós, por exemplo, eu estava olhando os números, agora, do mês de setembro, nós fechamos, até o final de setembro, já estamos com um crescimento de 15%, se nós olharmos os ativos totais da cooperativa. Então, é um bom crescimento, se nós olharmos uma economia que está em recessão, enfim, mas nós continuamos crescendo, de modo especial, esse ano é um crescimento menor na carteira de crédito, as pessoas estão sendo mais cuidadosas na hora de fazer o investimento, mas nós crescemos muito em termos de captação de recursos, por outro lado, as pessoas estão poupando, estão se preocupando. Então, nós tivemos um crescimento, por exemplo, no ano, já, de 18% no crescimento da captação de recursos dos associados, tanto na poupança, que tem uma campanha que está ajudando muito, mas também em todas as outras linhas de depósito a prazo. E, se nós olharmos o crédito, nós crescemos apenas 4%. Então, as pessoas estão cuidando mais, estão mais preocupadas, e a própria postura da cooperativa, nós estamos tendo mais cuidado na hora de emprestar dinheiro, em função desse cenário difícil. Mas podemos dizer, assim, que um crescimento médio aí, de 15%, acumulado já, e vamos crescer mais ainda até o final do ano, é um número bom. E eu sempre gosto de dizer, a gente só cresce porque as pessoas estão acreditando, as pessoas que usam os produtos e serviços da cooperativa, que fazem com que a gente possa ter esse bom crescimento. Isso também, com certeza, vai fazer com que a gente vai poder fechar o ano com um bom desempenho financeiro, o que é importante também. Eu sempre gosto de dizer que o grande diferencial de uma cooperativa é praticar preço justo. E o grande desafio é praticar um preço justo, é ter, em média, taxas mais competitivas, é não ser tão agressivos em termos de tarifas, mas que a gente possa ser eficiente e, no final do ano, gerar resultado. Porque o resultado tem um papel importante. Nós precisamos desenvolver, crescer, investir, modernizar, investir muito em tecnologia, por exemplo. Nós temos que investir também na modernização, sempre nos nossos ambientes. E está vindo aqui também, nós estamos já mexendo com a nova logomarca, isso tem investimento de mudança de fachada. O interior das nossas agências vai ficar mais bonito, mais leve também. Então, tudo isso passa por necessidade de termos resultado. Mas o principal também é fechar com bom resultado e poder compartilhar esse resultado com os nossos associados, que é muito importante também. No primeiro semestre, o Cicredo cresceu 27,9%. Isso é o primeiro semestre desse ano. O crescimento continua agora no segundo semestre. Existe uma previsão para melhora econômica nos próximos meses, nos próximos anos, seu Luiz? A gente, fazendo uma análise de 2016, nós tivemos alguns fatores que acabaram agravando uma crise econômica, que foi a questão da crise política. Não que ela esteja resolvida, mas o presidente Temer assumiu, eu acho que está fazendo o seu papel, isso que é importante dizer. E a gente já está vendo também algum cenário mais otimista. Nós temos, por exemplo, essa semana, uma reunião do Cupão, que vai definir a taxa de juros e já se sinaliza uma queda na taxa de juros. Então, isso já é um primeiro sinal que é muito positivo. A gente olha também cenários para 2017, falando já de uma inflação na faixa de 5, 5 pontos, alguma coisa, que também é muito melhor com o cenário que a gente viveu em 2015, uma inflação de dois dígitos. E em 2016, ainda que se fale de fechar uma inflação, quem sabe acima de 7%, alguma coisa assim, então, em 2017, já uma queda na inflação também. E a retomada do crescimento. Então, isso também é muito bom. O próprio indicador para 2016, ele deve ficar um pouco melhor do que aquele primeiro indicador previsto, de um encolhimento da nossa economia. E para 2017, uma retomada do crescimento do PIB. Isso é muito bom. É lógico, nós temos muitas coisas ainda para acertar. Sempre quando você fala em economia, a nossa região é até um pouco difícil de explicar. Porque nós vivemos em uma região especial, o agronegócio tem um peso muito bom, nós tivemos boas safras, preços relativamente bons. E isso faz com que o cenário todo regional seja melhor do que o cenário nacional. No cenário nacional, a gente vê diversas empresas, em diversos segmentos, com grandes dificuldades. Teve demissões, teve investimentos que não foram feitos, que precisam ser retomados, enfim. Então, algumas regiões tiveram sentido muito mais. Nós que estamos presentes aqui na região, na região de São Paulo, a gente percebe que lá a dificuldade é maior. É desemprego, famílias que tinham três, quatro pessoas trabalhando, hoje talvez só tenha mais uma. Então, isso tudo reflete no cenário econômico. E o mais importante que eu penso é que é a conquista do otimismo. O otimismo é muito importante. Então, se as pessoas começarem a sentir os investidores, de modo especial, que o Brasil apresentará um cenário positivo para frente, vai voltar o investimento, tanto os pequenos investimentos aqui dentro, como grandes investimentos, recursos que vêm de fora para investir no Brasil. Então, tomara que isso volte, que a nossa economia possa recuperar, começar a crescer, e principalmente num cenário macro, que o país possa crescer de novo. E aí, é lógico, a nossa região, mais uma vez, vai ser abençoada. Se nós tivermos, principalmente, boas safras, e o Cicredi tem um papel importante no financiamento dos nossos associados, a safra de verão está bem implantada, tomara que possa transcorrer bem, e vira uma segunda safra, de novo, de um plantio, que sempre vai ser grande, porque o produtor rural não deixa de plantar, ele pode diminuir algum investimento, alguma coisa assim. Então, o nosso cenário regional vai ser muito melhor ainda do que o cenário nacional. Mas eu espero que o Brasil possa entrar nos trilhos, que possa retomar o crescimento, e que, principalmente, as pessoas menos favorecidas possam aproveitar isso. E como é que elas aproveitam? Pelo emprego. Aqui, a gente sabe que, por exemplo, uma lara, uma frimeza, as outras empresas aqui, elas geram muitos empregos. Nós, na nossa região, nós não perdemos emprego. Nós, durante todo esse momento, nós, inclusive, criamos empregos. Mas o cenário nacional não foi assim. E, como eu falei, que o cenário nacional possa retomar crescimento, investimentos, que nós vamos, tanto a nível nacional, ter grandes oportunidades, como a nível regional também. Mediante, então, desse cenário todo de empregabilidade que nós temos aqui em Mejanena, logo, logo, os funcionários estarão recebendo o décimo terceiro salário. O que é melhor fazer com o décimo terceiro salário? É pagar as contas, é guardar o dinheirinho, de repente investir nas férias. Qual que é a melhor dica, então, seu Luiz? É, eu acho que a melhor dica é aquela que for melhor para cada um, né? Porque tem pessoa que está endividada, é lógico, ela tem que pagar a sua conta, né? Então, tem que abrir mão. O décimo terceiro também ele vem muito, em função do fim de ano, de Natal, né? Para as pessoas festejar, comprarem presentes e fazerem um bom Natal. Então, acho que tem tudo isso. A primeira dica é para aqueles que têm dívida, né? Colocar as contas em dia. Para aqueles que não têm, é lógico, aproveitar o décimo terceiro e ter um bom Natal, quem sabe fazer uma viagem. E sempre, para aqueles que sobrar, tem uma boa oportunidade também, que é guardar o dinheiro e, principalmente, não se crede. E, aproveitando isso, né, nós estamos no final de uma campanha de poupança, quando vê poupou, quando vê ganhou. Nós vamos ter um sorteio final do meio milhão de real agora, no final do meio de outubro. E nós temos a previsão de estender a campanha da poupança até o Natal. Então, até por aí, né, as pessoas que conseguirem economizar, não só o décimo terceiro, mas também qualquer tipo de recurso, tragam para o Cicred. Cicred, logo, logo, nós devemos estar divulgando, né, e vamos estender essa campanha até o final do ano, porque foi muito bom. Nós crescemos muito e a poupança do Cicred, ela é fundamental para nós, porque é uma poupança rural. Nós, como financiamos muito recurso de custeio, de investimento para o produtor rural, a nossa poupança é direcionada a não todo recurso, né, mas o Banco Central nos exige que em torno de 70% a gente aplique em crédito rural. Ela vem muito nesse sentido de nós podermos ser autossuficientes pela poupança para financiar o nosso produtor rural. E no futuro, eu não tenho dúvida, né, nós vamos ter suprido essa necessidade do Cicred. A nossa cooperativa já quase é autossuficiente com o recurso da poupança para que a gente possa usar esse recurso também, por exemplo, no imobiliário, né, que hoje o Cicred não é muito forte ainda, né. Então, por isso, a captação da poupança é fundamental para qualquer instituição. A gente vê o histórico da poupança, por exemplo, numa caixa econômica, né, que faz o financiamento imobiliário, lógico que ela tem outras fontes, né, por exemplo, a FGTS, mas para nós é fundamental a captação da poupança para poder fazer financiamentos em todos os segmentos, não só no rural. Então, está vindo aí, provavelmente, eu já posso antecipar, a gente vai ter o alongamento da nossa campanha para o final do ano, e quem sabe uma premiação também legal para o fim de ano, quem sabe para o Natal. E tomara que a gente possa entregar para um associado da nossa cooperativa. Nós, dos primeiros sorteios da poupança, nós tivemos 80 contemplações de 2 mil reais e 11 foram para a Cicred de Vanguarda, né. E o meio milhão, né, tomara que venha para cá também que a gente possa fazer a entrega, né. E tomara que a gente consiga ampliar, postergar essa campanha, que os associados que vão sair ganhando, né, que a gente vai estar contemplando mais prêmios aí para os nossos associados. Bom, seu Luiz, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo na programação e com dicas como essa, então, aí, para como usar muito bem o nosso décimo terceiro. Obrigado, seu Luiz. Nós agradecemos a oportunidade e queremos deixar uma mensagem aqui também do otimismo, né, para os nossos associados. E como diz o lema do Dia Internacional do Cooperativismo Decreto, de 2016, a verdadeira diferença. E nós queremos ser uma ferramenta na mão do associado para fazer a diferença. Nós falamos aqui, nós temos todos os produtos e serviços, né, à disposição dos associados. Lógico, os produtos de crédito, eles são os mais importantes, porque eles que dão a oportunidade de financiar, por exemplo, o produtor rural, o pequeno empresário, né, ampliar a sua atividade. Mas qualquer cidadão que precise de um financiamento venha para esse crédito, né, que nós queremos ajudá-lo. E que a gente possa, realmente, ser um diferencial na mão do associado. Nós somos uma instituição financeira cooperativa, que as pessoas são donas do empreendimento. Aqui as pessoas fazem parte do negócio da cooperativa. E nós também, provavelmente, né, a partir desse ano, nós vamos iniciar fazer a devolução de parte do resultado em espécie, em dinheiro para o nosso associado. Ainda é um ensaio que nós devemos estar fazendo, né, mas é um início, nos 33 anos da cooperativa, a gente começar de fazer a distribuição de uma parte do resultado para os associados em dinheiro, né, para que o associado realmente se sinta cada vez mais dono da cooperativa, use mais os nossos produtos e serviços, a gente vai crescer mais e assim podemos gerar cada vez mais resultados ainda. Legenda Adriana Zanotto